Os preparativos para mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros estão a todo vapor. O evento será realizado no próximo sábado. Vai ter música boa, prestação de serviços e, claro, sorteio de prêmios. A Praça da Feira da Vila União foi o local escolhido para receber a Festa da Cidadania, que começa logo cedo, às 8 horas. Dezenas de serviços serão oferecidos ao público. E o melhor, tudo de graça. Também terá o sorteio de três superprêmios. Uma bolsa de estudos integral para qualquer curso nas faculdades fã padrão. Um presentão da construção oferecido pelo Irmão Soares. E um ano inteirinho de compras no supermercado Estático. Mas, ó, só leva o prêmio para casa se o sortudo estiver no evento e apresentar o documento. Os cupons e as urnas para concorrer aos prêmios estarão espalhados em vários pontos. Anote aí. Supermercado Estático, rua 26C, no Garavelo, e na avenida Pedro Luiz Ribeiro, setor Bela Morada. As duas lojas são em Aparecida de Goiânia. Na capital, os cupons podem ser encontrados nas lojas do Portal Shopping, que fica na avenida Anhanguera. Na avenida T7, com a C205, no Jardim América, na Rua do Comércio, em Campinas, e na avenida Contorno, no centro. Você também pode pegar os cupons na loja Irmão Soares, de Aparecida de Goiânia, que fica na avenida Independência, no residencial Vilagem Garavelo. Em Goiânia, tem as lojas que ficam na rua S5, número 303, no setor Bela Vista, e na avenida Pio 12, número 15, setor Rodoviário. Tem cupons também na Irmão Soares, em Trindade, na avenida Manuel Monteiro, número 1500, Vila Pai Eterno. As urnas também estão nas faculdades Fã Padrão, da rua T30, do setor Bueno, na unidade Dergo, que fica na avenida Anhanguera, no setor Rodoviário, e na unidade Noroeste, na avenida Mangalô, setor Morada do Sol. E festa que é festa, tem que ter música boa. Olha só quem vai animar o público. Raveli. Ei, menina, isso é um assalto. Vai passando o seu contato. Carol Porto. Batuque da Vila Já tá amando de novo Mal me largou e já fala, eu te amo pra ouro E muito sertanejo com Maurício e Eduardo Vou devolver sua sacanagem em forma de amor Aonde você pôs um gelo eu vou pra pouco Aí eu quero ver você ligar, não vai evitar Aí eu quero ver